Música INFPM, o suba-governo, la bela estende-tan contrato com a companhia Salimago. Diretor Executivo do Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, suzeria para o governo a toda bela estende-tan contrato com a companhia Salimago, mas que o contrato remata é o fulano março tinane, mas beto agora a imoruc na companhia Salimago Hatama item atos tolu resindade, sedau total zetu tuir contrato na item atos lima tolu nulo resindade. Mas que no goberno é obrigatório a tu selu a imoruc item atos tolu resindade na companhia Salimago Hatama tambane INFPM e se halo discusão com o Ministro de Finanças o de bela halo pagamento com o montante milhaon ida pontu hat. Isto ao sentido la bela tamba a contratamos mateona e tem que ser se permite se o Conselho Ministro Hatama se o Ministro de Finanças ou o Ministro da Saúde for despacho maide e prepara para o dia ame halo pagamento ame tem que ser pagamento de itba sa sa nebema a companhia Bele Hatama. Ministro de Saúde a la adjudicação direita para a companhia Salimago iha fulang outubro tinan rihon rua ronulú resindolú o de sosa a imoruc mai beto agora facilidade de saúde e o território nacional continua a enfrentar problema a imoruc tamba a companhia Salimago hatama reacente magparacleu. Antes de companhia Salimago hatama on a imoruc item ronulú resindade no produto consumáveis item ronulú resinden no iha loran ronulú resinden fulang abril tinane companhia continua hatama tan reacente a mutuk item ronulú resindade azinya Lola Dilma Suzeti Jemen